Fala galera, aqui quem fala é Pantzantane, bem-vindos a mais um vídeo de trilogia aqui no canal. Galera, eu tô falando baixo, por causa que minha irmã e o Eliseu estão dormindo e já são quase 10 horas da manhã e ainda não acordando. Então, o que eu preciso de fazer? Gente, eu vou fazer uma mega trollagem com o Eliseu. Agora, neste exato momento, não liga a minha cara que eu acabei de acordar. Então, eu vou fazer uma trollagem com eles, porque eles estão dormindo. Eu vou mostrar pra vocês. E eu tenho que ser muito rápida. Galera, eu vou fazer uma mega trollagem com a minha cor e eles vão acordar de qualquer jeito. Então, eu vou pôr logo. Ah, eu vou abrir uma água. Hum, que delícia. Cara, já vai deixar o like e se inscrever, tá? E a gente vai receber uma notificação. Bora! Essa vai ser a minha melhor ficarice. Galera, esse daqui vai vir muito longe, ó. Vai vir muito longe. Então, bora. Acorda! Acorda! Acorde! Acorda! 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 É isso que você está lá! Ai, meu... Ah, acordou! Acorda. Ih, falhou. A Roda linda preocupada com o celular. Meu Deus, gente. Acorda! Já são quase 10 horas da manhã. Não, não, não. Para. Vamos para parar. Papai, que papo, que papo. Os dois cargoladas. HAAAAAAH! Tchau! Pire de dar um pouquinho um oitavo, né? Aham. 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 Aham! Gente do céu, vai deixando o like e se inscrever. Tchau, senhor, tchau. Só vamos perder a nota que eu saio aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vai, vai o quê? Vai, vai o quê? Vem, abre a janela, né? Não abre a janela. Tá saindo. Vai, vai. Tá saindo. Tá saindo. Vai, vai. Vai, vai. Podia estar escondido. Podia estar escondido. Olha o celular, gente, que tá. Desculpa, galera. Ele tava gravando o seu instrutor. Vai, vai. Eu podia estar escondido. Daí. Olha a situação. Olha a minha situação. Ai, que ocorre, velho. Olha a minha situação. E agora? Só o carro. Peraí já. Peraí já. Chega. Pronto, eu me rendo. Tá bom. Chega. Chega, chega, chega. Chega, 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 chega. Eu me rendo, tá bom? Não tá chegando legal. Chega. Olha a minha situação, galera. Olha a minha situação. Eu nem troquei o short, só troquei a blusa pra gravar pra vocês. Para. Chega. Eu já me rendi. Pronto. Verdura? Sabe que água que eu coloquei aí? Hein? Água de xixi. Foi água da geladeira. Por que tem frango ali em cima? Do nada um frango lá em cima. É pode descongelar. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva. E ativa o sininho da notificação pra não perder nada. Quando sair aqui, me siga lá no Instagram. Arroba. E esse é o 2024. Já começamos com o trollaxe. Ah, bebê. Vai ter muitas ainda. Não, amor. Para. Olha a câmera. Já chega. Não, você já estava acordado. Eu voltei a dormir. Não, mentira. Para. Olha o computador. Para. Chega. 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 Amor, para. Você estava molhando inteiro. O que você fez? Ai, o que você fez com o nice, né? Coitou nice. Eu também molho a minha bunda. Amor, chega. Eu estava seco, galera. Vou botar de novo. Vamos acordar assim? Bora, vai. Chega. Chega. Para de cima. Tá bom. Alisa. Eu vou botar de novo.